Repórter 1520, Francisco José. Amigos da Rádio Regional de Ipú, estamos falando direto do Ministério Público da comarca de nossa cidade. Estou diante do novo promotor desta cidade, doutor José Ribeiro dos Santos Filhos. A título de informação para a população do Ipú, como é que foi a sua transição, a sua vinda aqui para a nossa cidade? Como é que aconteceu essa designação, o senhor assumindo o Ministério Público aqui do Ipú? Um grande abraço, seja bem-vindo à nossa cidade. Boa sorte aqui na sua... Muito obrigado. Há muito tempo que eu tinha vontade de trabalhar aqui pela Serra. Esperei se vagava São Benedito e tal. Não vagou nenhum, mas aí o doutor Fábio, meu colega promotor, Fábio Manzano, tinha interesse em ir para uma comarca mais próxima de Fortaleza e eu tenho interesse contrário dele, em ir para uma mais longe. E acabei fazendo a permuta com ele. Nós fizemos aqui, nós fomos removidos por permuta. Hoje ele está assumindo em São Gonçalo e eu assumi aqui. A região é muito bonita, sempre passei por aqui, indo ali para Viçosa, Zubajara, e sempre tive vontade de trabalhar nessa área aqui, que é uma região muito parecida com o Cariri. Eu sou joazeirense e essa região parece muito com a Chapada do Arari, para onde fica a cidade de Santana do Cariri. Então o motivo principal foi esse. É mais por prazer em estar trabalhando em uma região muito bonita, muito convidativa. Isso foi o que me levou a estar saindo de um lugar próximo de Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, onde fica o Porto Pé 100. Fica a 62 quilômetros de Fortaleza e vim aqui para quase 300. Mas vim com prazer e espero cumprir bem meu dever aqui de promotor de justiça. O senhor passou quanto tempo em São Gonçalo do Amarante, doutor? 14 anos e 3 meses. Um bom tempo. Vai tentar ficar também um longo tempo aqui na cidade de Porto? Não, porque eu vou me aposentar, já posso me aposentar, vou passar menos tempo que isso, não sei quanto, mas não pretendo porque eu tenho que gozar também a vida, que até hoje foi só de muito trabalho. Já estou com quase 18 anos rodando no interior como promotor, antes como advogado, mas não pretendo passar tanto tempo não, porque também tenho que aproveitar um pouco da vida. E quais as informações que o senhor já se inteirou aqui de nossa cidade? O senhor está se situando ainda, chegou hoje aqui no município do Ipú? Nenhuma ainda. Até porque quando chego num lugar, eu não procuro saber informação de nada, eu procuro sentir a situação para ter meu juízo de valor. Eu não perguntei o que é que tinha, quantos processos tinha. Isso aí a gente vai vivenciando no dia a dia. Até porque cada um tem sua forma de trabalhar. Concedendo. Doutor, e as atribuições de um ministério público? E as pessoas procuram muito, recorrem muito ao ministério público para resolver os seus casos. Para o senhor levasse essa informação, esse esclarecimento à população do Ipú? O senhor com certeza estará recebendo aqui muitos cidadãos, estará batendo a sua porta, procurando a sua ajuda, procurando a sua orientação. A população procura muito o promotor, que devido ao grau de confiabilidade que o ministério público conquistou ao longo desses, a partir da Constituição de 88, notadamente a partir de 1993, com a edição da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a LOMPE, as pessoas procuram, mas 90% das demandas que chegam à promotoria, não é para o promotor resolver, mas a gente atende e dá encaminhamento a quem de direito. Muitas delas é com defensor público, outras não é com defensor nem com promotor, porque as pessoas procuram, porque tudo no interior acha que é o promotor. Mas o promotor, por exemplo, pouquíssimas ações individuais ele pode fazer em favor de alguém. O promotor, em questão de ação, são as ações coletivas de direito difuso, ou seja, aquelas ações que envolvem interesse de pessoas indeterminadas, que são as ações civis públicas, que quando é uma determinada pessoa, o promotor não pode ser advogado de ninguém. Mas não tem problema, quando chega aqui, a gente dá um encaminhamento a quem de direito, às vezes precisa de orientação, a gente dá, porque a gente quer sempre contribuir, para que as pessoas saiam pelo menos sabendo a quem vai procurar e por que deve procurar. Doutor, já está com o seu cronograma de atendimento, o horário já definido, doutor? Os dias que o senhor estará atendendo aqui no Ipú? Os dias, é os dias de... aqui tem audiência terça e quinta, porque dia de quarta-feira a gente tem audiência lá no Hidrolândia, Hidrolândia, o juiz daqui responde, o promotor também, mas sempre que a pessoa procurar nesses dias, no intervalo de audiência, a gente vai atendendo dentro do possível. Além do Ipú, o senhor estará respondendo por outras cidades, por outras comarcas? Aqui o promotor e o juiz são titulares de Ipú e Pires Ferreira, mas como tem uma carência muito grande, agora no próximo mês de agosto, no próximo mês que amanhã já é julho, mas em agosto, até o final de agosto, vão assumir oitenta e quatro novos promotores de justiça, para subir todas essas comarcas, por exemplo, Hidrolândia é uma delas, e outras aqui na região, são as comarcas de entrança inicial. Então, quanto isso, a gente tem que ir servindo em vários locais, mas depois certamente vai se acalmar com a nomeação dessas pessoas. Há sempre uma parceria do Ministério Público com o Judiciário, o senhor já teve algum contato com o meritíssimo juiz aqui do Ipú, o doutor Luiz Calvalcante? Não, não existe parceria entre promotor e juiz, né? Cada um exerce sua função dentro de suas competências legais, o juiz na sua competência, o promotor em suas atribuições, mas evidentemente se a pessoa trabalha ao lado do outro, não há porquê não procurar ter um bom relacionamento institucional, profissional, independente de pensar de acordo ou contrário ao juiz. Então, são duas instâncias completamente diferentes, que é outra coisa também que as pessoas pensam, né? Ainda hoje, as pessoas pensam que o promotor é subordinado do juiz, é como se fosse um servidor da secretaria. Por quê? Porque vive dentro do fórum. Mas não tem nada completamente diferente. Ministério Público é Ministério Público, Poder Judiciário representado pelo juiz é Poder Judiciário, e também tem a Defensoria Pública, são todos três dentro do fórum, mas com atribuições completamente diversas, mas com o seu objetivo, atender bem ao público, de acordo com sua área de atribuição. Muito obrigado, doutor José Ribeiro dos Santos Filhos, que o senhor possa exercer aqui um grande trabalho, e possa contar com a colaboração de todos, e realmente o senhor tenha sorte e êxito no seu trabalho aqui em nossa cidade. Grande abraço, muito obrigado pela sua entrevista. Alguma consideração, doutor, que o senhor queira levar à população do Ipú nesse final da nossa entrevista? Fique à vontade. Não, a única consideração é pedir que Deus me ilumine, que eu possa aqui prestar o serviço que o promotor deve prestar, que é procurar imbuir de suas atribuições, manter o serviço em dia, atender a quem ele procura, encaminhar para quem deve ser encaminhado. Isso aqui é a população do Ipú, como também de Pires Ferreira, pode ter certeza que nós vamos fazer da melhor forma possível. Repórter 1520, Francisco José. Legenda Adriana Zanotto